O Brasil é um país muito grande e muito rico. Rico em cultura, em sorrisos, em marias, em vinícios, em luísas, em confiança, em sonhos. O nosso país é tão grande, mas tão grande, que parece vários lugares em um só. E alguns deles são tão distantes, que a única certeza de quem mora lá é de que nunca vai faltar um lindo pôr do sol e mensagem de otimismo. Sabe por quê? Porque onde houver apenas um brasileiro, os Correios estarão ali todos os dias, assim como o entardecer. Legenda Adriana Zanotto